Que bom que você está aprendendo um pouquinho mais de filme com a gente durante esses vídeos, a conversa com nossos vendedores e agora eu vou falar da estrutura aqui da loja a estrutura aqui da loja a gente desenvolveu uma cabine especial só para colocar seu carro lá e evitar o máximo de contaminação o que é contaminação? contaminação é poeira, só aqueles pontinhos, cabelo que às vezes pode vir com o vento e contaminar seus vírus então a gente fez essa cabine para evitar o máximo de ter essa contaminação Claudio, não vai ter um pontinho ou outro no meu carro? cara, é impossível gente, é impossível mesmo, porque assim é um produto que é feito artesanalmente a nossa água aqui é filtrada que a gente coloca junto com o produto o pessoal faz os recortes, todos os vidros ele molda, porque o vidro também é todo arredondado mesmo os laterais tem um pouco de arredondamento depois dentro do carro ele limpa de duas a três vezes as borrachas porque às vezes fica poeira nas borrachas na hora que você joga água pode escorrer ele limpa outra vez então a gente faz o máximo aqui para ficar o mais perfeito possível é impossível falar para você que não vai ter uma coisinha ou outra porque é um produto artesanal mas eu te garanto que aqui na loja a gente fez o máximo desde a água, espaço que a gente fez fechado a cabine fechada só para fazer o melhor filme para o seu carro eu vou mostrar para vocês aqui nos vídeos a nossa estrutura fica aí com a gente, não sai não então então eu vou mostrar para vocês